Ele tem um caminho novo pra você passar Mas pra isso você precisa ter um atitude com Deus E se eu posso te convidar, teu atitude agora Comece agora Comece agora Mas como você faz, meu pai Enquanto você faz, eu trabalho, vem Amém Eis o mar Atrás, vem parar Porque nos trouxe aqui Moisés Olha aí o povo reclamando A este lugar Israel Não sempre vai ter alguém pra se lamentar, olha Assim, lamentou então Moisés a Deus clamou Ele foi pelo caminho mais E Deus lhe falou E olha o que eu sei Olha o que eu sei Toca nestas águas O mar se abriu Eu já te dei uma ordem Toca nestas águas O mar se abriu E Israel passou Lá vem Israel Lá vem Israel Lá vem Israel Lá vem Israel E chegará o que eu sei Chegará o primeiro Votou-se em dia Israel prevalecia Na frente, na frente semia Votou-se em dia Votou-se em dia Lamentar o amor Para o poder Israel chegou primeiro O Senhor é meu Lamentar o amor Para o poder Israel chegou primeiro O Senhor é meu Canta Miriam O Senhor é meu Jovem, canta a mocidade O Senhor é meu Os velhos também cantam O Senhor é meu Crianças, canta as crianças O Senhor é meu Canta Israel Canta Israel O Senhor é meu O Senhor é meu Canta Israel A fortuna de fogo Durante a noite O saldo de corão O meio do caminho que traz varão Israel, eu me faleci Da frente, da frente, sem fim A noite, Israel Da frente, da frente, sem fim Israel, eu me faleci Da frente, da frente, sem fim Da frente, da frente, sem fim Da frente, da frente, da frente, sem fim Para o poderão Israel chegou primeiro O Senhor é meu Da frente, da frente, sem fim Para o poderão Israel chegou primeiro O Senhor é meu Canta, Miriam O Senhor é meu Canta a mocidade Tem jovem daqui, canta aí O Senhor é meu Os velhos, os velhos também cantam Digo uma senhora O Senhor é meu Cantam as crianças O Senhor é meu Olha só Olha só, olha só Eu quero ouvir a igreja Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Amém? Vamos cantar isso Pronto Ó Amém? O Senhor é meu O Senhor é Deus Uma coluna Uma coluna de fogo Durante a noite Que é Israel Os calos de farol No meio do caminho Quebrados para o céu O Senhor é quebrado Teborgue o respeito O Senhor! O Senhor! You are with headaches Você diz que O Senhor é quebrado Que é o Senhor em mente O Senhor! Eu talvez O Senhor é quebrado Eu pleased E vai ao seu bom viver O Senhor é o meu E vai ao seu bom viver E vai ao seu bom viver O Senhor é o meu Canta a minha Canta a minha Canta a minha Canta a minha Canta a mocidade Canta a minha O Senhor é o meu Vai ao seu portão O Senhor é o meu Canta a minha Canta a minha O Senhor é o meu Canta a minha Canta ó linda O Senhor é o meu Tá esse sim Amém. 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 Amém.